A iniciativa é inédita em Xancherê. Pacientes que estavam na fila para realizar exames especializados vão ser atendidos na primeira etapa de um programa chamado Corujão da Saúde. A primeira noite de exames aconteceu na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Uma das primeiras beneficiadas foi a aposentada Dejanir Bianchini, que aguardava cerca de dois anos por uma ultrassonografia. Ela aprovou o horário alternativo. Sim, facilitou, porque também a gente que é mais idosa é muito quente durante o dia, né? Daí facilita. Eram pessoas que estavam em uma fila reprimida, aguardando então o chamamento para fazer esses exames. Então, o objetivo maior dessa ação é atender esses pacientes em horário diferenciado, tanto no sábado, o dia inteiro, quanto no horário noturno, para que facilite também a vida do paciente. Nesta etapa serão realizados 1.747 exames de ultrassonografia, densitometria, audiometria, ressonância magnética, endoscopia e vidiolaringoscopia. O Corujão da Saúde será executado por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com clínicas que prestam serviços no município, diminuindo os custos, já que não há necessidade de deslocamento dos pacientes. Faz com que Xancherê ganhe com isso, que as clínicas ganhem com isso, a Prefeitura tenha um custo menor e também toda a nossa população possa atender, ser atendida num tempo recorde, num tempo menor, onde nós constatamos aí pacientes com quase oito meses aguardando numa fila e poder ser atendido hoje. Isso para nós é um motivo de muita satisfação e podem esperar que venha muito mais por aí. Uma das clínicas parceiras do Corujão da Saúde é a CEMED, que se adaptou ao horário diferenciado para atender aos pacientes que necessitam de ultrassonografia. Então, a partir de hoje, a clínica CEMED vai atender em horário estendido, tentando abrangir a população que não pode comparecer em horário comercial à clínica. Também atuaremos aos sábados, buscando atender mais ainda a população e zerar as filas de espera para a ultrasson. Contribuindo para a população, assim, para que Xancherê não fique com esses laudos represados. Vale frisar que os atendimentos realizados neste horário especial ocorrem somente por encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto